Muito bem, vamos lá. Vamos ver a partida do Jorge Rotleve contra o Rubinstein. Partida de 1907, jogada em Lodz, que fica na Polônia. Coach desmotivacional, que é o que eu sou quase sempre, né? Então, jogou D4, mais um conteúdo aqui pro YouTube, a partida com o Anand já saiu no YouTube, espero que tenha saído. Essa aqui é uma partida que lembra muito a partida do Anand, por isso que eu tô mostrando aqui o Rubinstein de pretas, um cara que passou perto de ser campeão mundial em algum momento, no começo do século, jogando contra o Jorge Rotleve, que nesse caso foi um coadjuvante, acho que talvez a parte mais conhecida dele foi essa contra o Rubinstein. Antes de qualquer coisa assim, se inscreve aqui no canal, deixa aquele joinha que ela curtiu aqui no vídeo, e ativa o sininho pra receber as notificações também, quando tiver vídeo novo aqui, beleza? Vamos lá então. Rubinstein de pretas. O Rubinstein que é conhecido por jogar descontroladamente finais atrás de finais. Essa parte daqui sai bastante do estilo dele e vai jogar pra atacar aqui de pretas. d5, e6, e3, c5, então peraí, foi d4, d5, cavalo f3, e6, e3, c5, c4, cavalo c6, cavalo c3, cavalo f6. Aqui temos um primeiro dilema. Ele tomou em c5. Eu posso tomar em d5 se eu quiser e isolar o peão das pretas, quem tá já com 3 peão fraco, ou eu posso provocar que as brancas tomem pra eu isolar o meu peão. Não aconteceu nenhum nem outro. Ele jogou dc, mas ele não quis isolar. Não tomou em d5, jogou a3 pra jogar com b4. Se tomar ali, aí troca as damas em d8. Jogou a6, b4, bispo, bispo. Focou. E aí jogou um lance super esquisito aqui, o Hot Live, deu uma d2. Nessa posição, geralmente joga um dama c2 pra torre d1. Botar uma pressão rápida aqui. Esse é um lance bem estranho, dama d2. Jogou dama e7. E aqui ele fez um lance que é mais um favor aqui pro Rubinstein. Ele jogou bispo d3, o Hot Live. Acho que ele tinha que ter tentado... Nem sei. Talvez tomar em d5, bispo e p2, humilde. Não sei. Jogou bispo d3. Eu quis dizer que se você treina pra levantar peso azul, você também te deixa forte pra levantar peso verde. Ah, entendi. Faz sentido. Te ajudar pra outras coisas também. Não só pra calavar em que você tá estudando. É verdade, é verdade. Te deixa mais completo daí. Pode tomar de cavalo, Kalimba. Vai usar o Alopeio de qualquer jeito, né? Vou tomar aqui, né? Bom, trocou em c4, trocou em b5. Bispo d3, torre d8. Temos uma posição totalmente simétrica aqui. Totalmente simétrica, né? Mas o preto tem dois tempos a mais, né? Porque jogou rock, eu tô de pretas. Eu já tô com tempo a menos. Eu, além de ter o lance aqui, eu já tenho o torre d8 jogado. Então tá com, sei lá, três tempos a mais aqui o Rubinstein, né? É que ele jogou a dd2, dd2, que foi ruim. Ele perdeu o tempo do Bispo também. Então deu tudo errado aqui pro branco, né? E aqui ele jogou um lance bem legal que é cavalo e5. Ele maximiza aqui a atividade nessa diagonal. Trocando pelo cavalo aqui. Ameacei cavalo d3. E ganhei a dama com o golpe. Tomou, tomou. E o lance que ele fez é natural aqui. Porque tá começando a colapsar já, eu acho. Tô ameaçando ddc7, por exemplo. Ameaça o cavalo. E ameaça em h2, né? Tô ficando melhor de várias maneiras. Tô e c8, sei lá. F4 jogou aqui. Visualmente é feio. Mas, sei lá, às vezes é necessário essas posições. Bispo c7 pra poder vir pra cá quando precisar. E4. Esse já foi um pouco demais, eu acho. Levou torre a c8. E aqui ele perdeu totalmente a noção do perigo aqui. O forte leve. E5, que eu acho que já perde. E5 já perde na hora. Tá chato aqui demais. Tô ameaçando check. Bispo d4. H5, H4. H5, cavalo g4. Sei lá. E5 é muito sem noção, né? Check. Lá. E aí, pimba. Cavalo g4 aqui. Tá aparecendo já, né? A partir da do Anand. Os bispos aqui. O cavalo, né? Enfim, essa diagonal aberta. Essas duas diagonais abertas. E agora eu tô ameaçando, sei lá, um milhão de coisas. Tipo dama h4 aqui. Cavalo e3 é uma ideia. Acho que dama h4 ameaça. Cavalo h2 é uma ameaça. Bem simples, né? Pra damat ali ameaça na torre também. Cavalo h2. Aí eu jogo o bispo e4, né? Se eu for muito, mas muito bonzinho de pretas aqui, eu começo a deixar o branco se ajeitar. Tipo, cavalo e4. Aí, ó. Já baixa pra 1.6 só. Eu quero jogar 2c1, h3. Tô me aguentando, né? Mas ele mantém a iniciativa ao máximo. Aqui ele joga dama h4. Mea somate. Se h3... Como que ganha aqui? Deve ser esse, né? Tipo, 2c3. Tô chutando aqui. Mea somate. Toma. Talvez toma aqui, né? Isso, acho que é essa. Isso. Porque... Não posso tomar aqui. O que acontece se eu jogar esse? Porque se eu jogar esse, aí dama g3 é mate. Ameaça aí dama h2. E quando eu tomo, eu volto. Esse é um mate bem conhecido. Eu uso o bispo aqui pra controlar essa casa. Esse vai e vem, né? Dama g3 e mate. Agora, o que acontece? Dama g4 aqui que eu tô doido. Ah, daí troca, né? Em torre d3. Vixe, esse dói na alma. Ameaça o bispo e ameaça mate aqui, né? Sem as damas. Mais uma partida aqui de ataque sem damas, né? Nossa, esse dói, hein? Então, por isso ele não jogou h3. Ele jogou um lance, mas muito provocativo aqui. O hotline. Mas tem que ser, não tem opção, né? H3 perde de um jeito bonito, mas talvez fosse mais lógico. Ele jogou g3, que ameaça a dama. E, tecnicamente, ameaça o bispo também. Então, se eu for, sei lá, totalmente displicente, eu devo estar perdido aqui, né? Aí tá perdido o preto. Caiu o bispo e não tem nada, né? Tô defendendo. Então, na primeira vez, parece que o preto branco tá ok, né? Que se eu tomar direto em e4, acho que o branco tá ok também. Dama h3 e não tá caindo a casa ainda. Tô e c1, talvez. Eu controlo f2, né? Só que ele não esperava a pancada que ele levou aqui, né? Você no YouTube... Dá um pausa aí e tenta encontrar o lance do Rubinstein. Nessa posição. Depois, G3. Pessoal aqui na live também. Manda aí no chat. Já vi essa parte, mas eu não lembro. Torre D2? Acho que eu tomo a dama. Não posso tomar daí? Calmamente? Dama h2 eu tomo. Também. E aí eu tô tomando em b7. Não é tão simples assim, né? Ele jogou um lance, mas muito violento aqui. Jogou... E se eu tomar... Então, IC3 é um lance, mas se eu tomar aqui, Giovanni? GH4. SP4, Cavale 4, né? Exatamente. Sei lá, né? Toe pro C3 é um lance, mas a sequência é espetacular aqui. Toe C3 ele joga. Se tomar aqui, aí é simples. SP4, check. Eu vou ter que tomar, daí mate. Isso é fácil. Olha a sequência do Rubinstein. Ele jogou Toe pro C3. E aí o cara bom. Pensou, você tá maluco, né? Jogou G pro H4. E agora parece que tá perdido o preto, né? Porque é claro que a barrinha diz mate em 8, mas você tem que encontrar a sequência, né? Torre C2 eu tomo. Não dá, né? E se eu tentar, tipo, um Torre H3, eu tomo o Bispo. Aqui não tem nada. Eu tô 50 peças a mais aqui, né? Nossa. Nunca foi tão rápida a barrinha, né? Isso B7, você tá morto, né? GH4, ele mandou Torre D2. Olha esse lance. Esse lance é absurdo demais, né? Essa aqui eu acho mais bonita que a do Anand. Tem outro jeito de ganhar, talvez. O cara jogou muito explicente, mas é... Olha essa sequência, não acabou ainda, né? Vamos... O que ele tá querendo fazer? Eu tô ameaçando... É claro que eu tô ameaçando tomar a Dama, mas a ameaça mais direta de todas é Bispo por E4, cheque. Dama E4 e aí mate. Porque o Rei tá totalmente fatiado aqui, né? Os Bispos, não tem pra onde fugir. Então se eu, sei lá, tomar a Torre, por exemplo, eu jogo o Bispo por E4, cheque, e acabou. É mate. Isso é mate. Não tem conversa. Esse é um desvio, mas olha o desvio. Não é tão simples ainda, afinal, né? Torre D2 parece que acabou, porque, pô, desvia a Dama aqui, mas olha o desvio ainda. Ele jogou a Dama D2. E aí Bispo por E4, cheque. Aí parece, pô, de repente o Branco tá ganho, né? Porque se eu tomar ali, Rei toma... Tá bom, ainda o Preto tá um pouco melhor, parece. Talvez o Cavalo E3 e Torre C2, sei lá. Mas o Preto, o Branco sobrevive aqui, né? Mas então, Dama D2, Bispo por E4, Dama G2, e aí Torre H3. Esse é o lance que dói na alma. Olha a sequência. 2 C3, Torre D2, Bispo por E4 e Torre H3. Não toma nada. Não toma nem a Dama, não toma o Bispo. Não toma não, podia ameaçar o Bispo, né? E é mate aqui. E é mate aqui. A Torre fez um estrago, né? A Torre veio, pimba e pimba, né? E entreguei outra Torre aqui. E a Dama já caiu, faz uns 3, 4 lances também. Não pode tomar aqui que tá cravado. Se tomar aqui é mate. E não tem o que fazer, né? Se eu jogar Bispo D4, por exemplo, pra tentar fechar a Diagonal... Primeiro que eu posso tomar e ignorar, né? Mas eu posso tomar aqui, lá, tomar... E, sei lá... Mate aqui, né? Depois eu tomo aqui. Impressionante. Essa é muito impressionante, né? Vamos ver... Vamos repassar aqui em... Slow Motion aqui. G3, ele tem que ver tudo isso pra jogar dano H4. Porque senão o G3 defende, né? Com esse, lá, aí esse... E é louco, porque você tá entregando muita coisa. Então, geralmente, você dá tempo pro cara tomar um pouco de peça e aliviar. Mas não dá tempo. Eu tô tomando tudo com check e com mate aqui. Então, o cara tomou... Lá... Lá... E aí, torre H3. Torre F3 não faz diferença, né? Aqui... Assim, não... É... Deve ser torre por F3 o lance, né? Mas esse aqui vai ganhar também. Dama G2... Ah, não. Esse é mate também. Ah, porque tem torre C2 aqui, né? É que eu posso tomar e ganhar o final também, né? Vai ser muito... Mas muito chato aqui. Eu posso ganhar o final. Mas esse aqui é a dureza ainda, né? Torre C2. Não dá certo do outro jeito. Torre C2 eu tomo de dama agora, né? Não dá certo. Porque se eu tentar entregar desse jeito... É... Eu tomo, né? E agora acabaram só as torres, né? Não dá pra entregar tanta peça, assim. Essa é a imortal do Rubinstein. Uma das partidas mais impressionantes de ataque. Nessa sequência, é... Departamento surreal, né? Você tem que pensar muita coisa ali atrás. Depois de torre H3... Jorge Rotleve abandonou. Provavelmente parou de jogar xadrez pra trás da vida, né? Depois dessa. E é isso aí. Mais uma vez, se inscreve aqui no canal. Deixa aquele joinha, aquela curtida no vídeo. Que sempre ajuda. Ativa o sininho para as notificações. E coloca nos comentários, no jogador que você admira. Que você gosta aí. Pra eu analisar uma partida de vez em quando aqui também. Pra essa série aqui de partidas analisadas. Grandes partidas analisadas. Se inscreve e deixa o like, exatamente. E é engraçado. Pra quem não conhece o Rubinstein. Acha que ele é o maior maníaco da história, né? Mas ele é o cara que... Dispara da maior qualidade dele. E são os finais, né? Disparado, assim. Mas é óbvio, né? O cara consegue atacar. Ele era jogadores top 3 do mundo durante um tempo, né? Se o cara provocar o cara... O cara vai conseguir atacar e... Fazer partidas que nem essa, né? Vamos ver os brilhantes aqui, aliás, né? Eu fechei o vídeo aqui já, mas vamos tentar ver a... Precisão. Tá rodando aqui. 74.5 e 94.1. Vou deixar aqui grande pra vocês verem o número de brilhantes. Só tem um brilhante. Que injusto, né? Que injusto com o velho Akiba Rubinstein. Cadê os brilhantes? G3, 2C3. Merecia brilhante, né? Tem entrega na dama ali. Esse é brilhante, torre D2. E esse merecia brilhante também, né? Ah, tem 2C2 também, né? Tudo bem que seja, mas... Ah, talvez por isso não é brilhante. Porque tem esse ganho também. Uma partida que os tempos na abertura fizeram falta. Com certeza. E aí, torre H3 é o melhor. Lance melhor é puxado, né? A gente não se impressionou. Não muito, né? Não chegou nem perto dos 4 brilhantes do Anand, né? Melhor é partir da história, segundo os algoritmos modernos. É, exatamente. Ele tá jogando brilhante e faz uns 8 lances, né? O cavalo G4, dama H4, 2C3, torre D2. Torre H3. E aí? E aí? Obrigado por assistir.